Filhos, bem-vindos ao Monsprint TV, hoje mais um review de capacete, esse aqui é o Give X22X22 ou Dois Patos na Lagoa, como você preferir, acompanha. Deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sino e aqui embaixo tem na descrição o link dos capacetes pra cair no nosso site e fazer sua compra segura. Bom, esse aqui quem assistiu o X21, tá aqui no card ou aqui embaixo na descrição, que é o isca monteável, é uma versão dele com a parte do queixo aberto, porém a viseira que vai até o final, então é um capacete que eu particularmente, você sabe que né, mas tem muita gente que usa, porque sente calor, scooter, bolha alta, não sei o que, é uma coisa mais dia a dia, tranquilinho, moto elétrica, moto elétrica, ponto, capacete moto elétrica, é isso aí, capacete moto elétrica, vai que vai. Então aqui ó, você tem um capacete com a viseira full face, certo? Tá, a trava aqui na lateral, parte esquerda, do mesmo lado você tem um acionamento do óculos interno, todo capacete tem óculos interno, vale a pena você provar pra ver se não pega no seu nariz, se não fica bem no meio da visão a viseira solar, porque você acha que não, mas no dia a dia quando pega o sol você vai usar bastante, então é bem interessante você prestar atenção nisso. O forro interno, no acabamento bem luxo, ele tem uma parte de tecido fleece, um couro sintético, aqui em cima não mexe, isso é bacana porque ajuda tanto na ventilação, quanto secar mais rápido, pra você ver o suor, o capacete fica mais gostoso e confortável, aí aqui você tem o fecho micrométrico, né, que é um engate rápido, perfeito, não esquece de regular também pra não ficar gigantesco no seu pescoço, uma entrada de ar aqui em cima, onde o acionamento é muito fácil mesmo com luva e aí a saída aqui atrás também já direto fazendo uma coisa única aqui. E o outro detalhe bacana é que esse capacete ele tem aquela abinha aqui, né, pra caso chover a água não descer direto no seu pescoço e entrar no meio do seu, ai meu Deus do céu, e não gelar nenhuma parte chata durante o rolê, beleza? É um capacete em polímero plástico, leve e pode ser seu companheiro, seu aliado aí do dia a dia, você só não inventa de viajar com ele, beleza filhão? É isso, Motosprint TV, a vossa casa é nozes e acompanha e espera o próximo review, pode ser um review, pode ser uma entrevista, pode ser, sei lá, mas fica com a gente, tchau godinê.